Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ainda! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de 4 de junho de 2020, vamos às nossas chances. Anonymous divulga dados e liga Flávio Bolsonaro ao assassinato de Marielle Huggers. Divulgou dados para a Jornal e Lessa, Elson de Peirões e outras pessoas. Menina que viu o meme após ser entrega na Lei Seca, pede ajuda para tratamento de câncer. Stefani Rosa gravou um vídeo emocionante por dimensão. Alcione critica a presidente da Fundação Palmares com vontade de encher de pancada. Cantor participou de uma das lives de áreas realizadas pela cientista Teresa Cristina e falou sobre o atual momento político. Pedófilo é identificado como o novo suspeito do desaparecimento de Madeleine McKenna. Madeleine desapareceu pouco após completar 4 anos de idade, em maio de 2007, quando passava as férias com os pais em Portugal. Polícia alemã acredita que a menina da Dlaine McKenna esteja morta. Homem de 4 de 3 anos foi preso por 5 em torrentes na aparecimento da menina de 3 anos, e assumindo em 2007 durante as férias da família em Portugal. Luxemburgo minimiza racismo no futebol. Nada mais velho que bobagem, uma pão vacaixão. Treinador do Palmeiras diz que não acredita que uma brincadeira possa ser considerado racismo. Como diria o saudoso Luciano, ele não lembra nada, ele está bem vivo. Como diria o Luciano Huck, e bãoz, cueca de platão. Isso na época do H da TV Bandeirantes, quando ele falava esse porra, então vamos chamar a Tiazinha. Tiazinha e a Fidiceira, né? A Fidiceira, a Tia Zona Prato, e a Tiazinha que é a Suzana Alto, né? Ou for, né? A Suzana Alto, a Tiazinha e a Fidiceira, a Jona Prato. Jaze Arruda posta foto sem calcinha e confirma a live do episódio. E aí, já deu seu like hoje? Aquele like bem estusinho? Aquele like bem deliçozinho? Já deu? Dê, cara! Dê aquele like bem gostoso, opa. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal André Luiz Alves de Amorim. Eu Luiz a com S no final, e o meu amorim é com M de mamãe no final também, tá? No YouTube, tá ok? Então, vamos agora às notícias. Anônimos divulga dados e liga Flávio Bolsonaro ao assassinato de Marielle. O grupo de hackers divulgou dados pessoais de Ronilessa, Elcio de Queiroz e outras pessoas. O grupo foi o responsável por divulgar dados pessoais do presidente Bolsonaro e de alguns ministros. São Paulo. O grupo de hackers Anonymous Brasil liberou na madrugada desta quinta-feira dados sobre a verdade do caso Marielle Franco. As informações foram compartilhadas por volta da meia-noite e meia, no horário de Brasília, em um link, e apontam para o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, como mandante do crime. Informações pessoais de pessoas confirmadas e outras supostamente morridas na morte da vereadora do Rio de Janeiro, e estão disponíveis como CPF, email de cartão de crédito, filiação, telefones e embebas. Não queremos trazer notícias de não-venadeiras. Não somos nenhum grupo iniciante e nem estamos com propósito de fama, diferente de todos os grupos brasileiros. Aqui, nós apoiamos os fatos e trazemos conforto e conhecimento sobre o que estamos escondendo. Aqui, nós apoiamos todos. Nós somos negros, asiáticos, judeus, muçulmanos, LGBT e toda a classe oprimida e desaparecida. Vocês não estão sozinhos, estamos com vocês, diz o início do texto de esclarecimento que antecipa uma série de links e vídeos sobre como funcionou o suposto planejamento da execução da vereadora Maiane Franco e do motorista Anderson López. O grupo de hackers apontou para Flávio Bolsonaro como um integrante da família presidencial que atua junto com a milícia. Um link de apoio é reedicionado para um suposto documento da Câmara do deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, que pede uma investigação especial para apurar as ações criminosas das milícias do Rio de Janeiro. Contudo, não consta no requerimento o número da emissão e a data, apenas o mês de fevereiro de 2019, ao final do suposto documento. Estamos cansados. O povo clama por ajuda. Será que poderíamos visualizar com mais profundidade e com mais precisão o caso presente? O que o senhor acha, presidente? Talvez surja provas de que seu filho é corrupto. Talvez este ano a favela vai se revoltar. Policiais estão visando de poder e o sistema deixa, disse em mensagem dos hackers, que reafirmou que a direita está a conquista ser fascista. Apesar de ser contra Bolsonaro, o Anonymous voltou a reforçar que são apartirais em busca de justiça pelas minorias. Isto não é sobre ser de esquerda ou de direita, afinal somos contra qualquer sistema político. Nesta nova exposição de dados foram divulgadas informações sobre Rony Lessa e a esposa Elaine Pereira Figueiredo, Elcio Vieira de Queiroz, Alexandre Mota de Souza, Rodrigo Jorge Ferreira, Camila Moreira, apontada como advogada, que atrapalhou as investigações, Bruno Pereira Figueiredo, punhado de Rony Lessa, José Márcio Mantovano e Josivaldo Lucas Freitas, que seriam amigos de Rony e ocultaram armas. Conclusão Parece que a família Bolsonaro é a mandante. Também parece que agora temos vários motivos para duvidar da postura do nosso querido presidente. Hashtag Marielle Vive Finalizou a postagem do grupo que se autodenomina Anonymous Brasil Lembrando que este é o seu jornal, André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Vamos para mais uma notícia. Menina que viu o meme após ser pega na lei seca pede ajuda para tratamento de câncer. Estefani Rosa gravou um vídeo emocionante pedindo ajuda. Provavelmente você já viu Estefani Rosa de 30 anos em algum lugar na internet. A Curitibana, que recentemente ficou parecida com a Anitta, né? Ficou famosa em 2012 por protagonizar o meme Bêbada de Curitiba. Um vídeo onde aparece sendo detida com sinais de embriaguez. No início desta semana, ela voltou às redes. Momento que agora estou ocupado! Desta vez para pedir ajuda para tratar um câncer que luta contra há dois anos. Estefani criou uma vaquinha virtual para conseguir financiar um tratamento alternativo à doença. Faço tratamento há dois anos. Já passei por três seis dias. Quatro protocolos de quimioterapia. Passei por um momento bem difícil para me falar que não tinha mais o que fazer aqui no Brasil. O que eu seria um experimento para um grupo de estudo no hospital MD Anderson, em Texas, nos Estados Unidos. Fiz uma imunomistoquímica que trouxe a informação de que a origem do câncer é a do ovário. Mas a característica é a de intestino. E neste ano, começamos a quimio de intestino. Por mais que vocês estão me vendo aqui bem, fiz uma make porque estava acabada. Fisicamente, não estou nem um pouco bem. Continua. Ela relata que está há um ano e meio fazendo quimioterapia. E que forma isso afeta o seu bem estar e dia a dia. Em cada ciclo tive efeitos para até a experiência. Mas nesse tenho me sentindo muito fraca. Não cozinho meu próprio alimento. No banho eu tenho um banquinho. Tenho dificuldade de descer escadas. Fico realmente muito mal. Fico com enjoo até de água. Diante disso, Stephanie busca um tratamento alternativo para a doença. Segundo ela, um exame recente mostra que apesar da quimioterapia, o tumor segue igual. Está sendo muito sofrimento para poucos resultados. Tenho uma clínica. Vou tentar ter uma cuidadora para me ajudar nesse processo de me curar através da natureza. Pediu. Porém, como essa outra forma de tratamento é cara, a Curitibana recorreu às redes para pedir ajuda. Até o momento ela já conseguiu quase 80 mil reais. Alcione critica a presidente da Fundação Palmares. Vontade de encher de pancada. Cantora participou de uma das lives rediais realizadas pela sambista Teresa Cristina. E falou sobre o atual momento político. A cantora Alcione participou na noite de terça-feira da live da sambista Teresa Cristina. E aproveitou para criticar e mandar um recado sobre o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Alcione contou e está acompanhando as lives que são sucesso nas redes. O tema daquele dia é umbanda e candomblé. É uma noite para a gente mostrar o orgulho de nosso axé, declarou Teresa Cristina. A cantora aproveitou para criticar o momento político atual. Hoje eu ouvi aquela matéria dizendo em ninguém lá da Fundação Palmares. Ainda dou na cara dele para aparecer um sem noção. Contou. Em áudio vazado, o presidente da Fundação Palmares chamou o movimento negro de escória maldita e os umbidos palmares de filho da mãe. Para dizer outra coisa. A gente vê tanto sofrimento. Você tem os negros americanos naquela batalha por causa daquele senhor que morreu com aquele filho da mãe com um joelho negro. A gente vê as coisas que acontecem no Brasil com bala perdida e tudo. Então a gente vê uma pessoa de nossa cor falando uma besteira dessa. Tem vontade de arrancar a televisão e encher de pancada para ver a gente. Compreendeu. Teresa Cristina fez uma homenagem homenageando a cantora. Ou melhor, fez uma postagem homenageando a cantora. Ela chegou, se anunciou, falou, mandou recado, encantou e tornou minha live um cantinho sagrado e abençoado. Que, Artista Gigante é? Alcione Amarron. Provavelmente a ser Insta, ou Não me lembro se é Gigante como o tamanho e o alcance De sua voz, escreveu Muito axé pra você, senhora da voz Axé, completou É, a Simone Aliás, a Simone não Desculpa, é a Alcione Sou doce, lãngula Pusiva Fiel como um cão Sou capaz de visitar minha vida Mas olha Que eu vou Se pular cerca Eu detono, comigo não rola Essa é a Alcione Pedófilo é identificado Como um novo suspeito Desaparecimento De Madeleine Medleine Desapareceu pouco após Completar 4 anos de idade Em maio de 2007 Quando passava as férias Com os pais Em Portugal Medleine Desapareceu em 2007 Em uma cidade portuguesa São Paulo Detetives que investigam Que investigam o desaparecimento De Madeleine E estão convencidos Estão convencidos De que identificaram Um novo suspeito Do crime Medleine Desapareceu pouco após Completar 4 anos de idade Em maio de 2007 O alemão De 43 anos Atualmente Cumprindo uma sentença Longa de prisão Por um crime sexual Não foi identificado Pela polícia britânica Segundo as autoridades Ele morava próximo Ao local Onde a família O menino estava Na Praia da Luz Em Portugal Na mesma época Em que Medleine Desapareceu Em 3 de maio de 2007 Um promotor público Alemão Confirmou que o suspeito É pedófilo E que já teve Duas condenações Anteriores Por contato sexual Com garotas E viveu em Portugal Entre 1995 E 2007 Christian Hopp Do departamento Olha Christian Hopp Do departamento Federal De polícia Federal Christian Hopp Do departamento Federal De polícia Criminal Da Alemanha DQA Disse ao canal De televisão CDF Do país Que o homem Procurou Vários empregos Casuais Na cidade vizinha A de onde A menina Assumiu Para garantir a vida Mas Outras evidências Sugerem Que ele estava Traficando drogas E assaltava Um motel de lixo A polícia Alemã Acredita Que ele poderia Ter entrado Silenciosamente No apartamento Dos McCann E o sequestrado Madeleine Ainda no caso Madeleine A polícia alemã Acredita Que a menina Madeleine McCann Esteja morta O homem De 43 anos Foi preso Por possível Envolvimento No desaparecimento Da menina De 3 anos Que sumiu Em 2007 Durante as Tese Da menina Em Portugal Alemanha Após anunciar A prisão De um homem De 43 anos Com o possível Envolvimento Do desaparecimento Madeleine Madeleine McCann A menina Britânica De 3 anos Que sumiu Em 2007 Durante as Fese Da família Em Portugal O investigador Christian Hopp Informou Que acredita Que a criança Deve estar morta Em diversas entrevistas Publicadas Pela mídia Da Alemanha E do Reino Unido Grã-Bretanha Como as emissoras ZDF E BBC O representante Do Departamento Federal Da Polícia Criminal Alemã Informou Que nenhuma linha De investigação Está excluída Não podemos excluir A possibilidade De que ela esteja morta Mas também é possível Que o sujeito Após tentar um roubo Tenha cometido Um crime sexual Disse a ZDF O procurador federal Informou Ainda Que estão sendo Verificados Possíveis cúmplices E poderão fornecer Informações Sobre onde está O corpo de Merve Ou que até Tenham participado Do crime O homem Que não teve O nome revelado Está sob custódia E segundo Hopp Ele responde Por diversos crimes Incluindo Abusos sexuais Contra menores Agora Além dos alemães O suspeito É investigado Pelas polícias Do Reino Unido Da Tua Bretanha E de Portugal O alemão De 43 anos Já era um dos Suspeitos do caso Em 2013 Mas Ele não foi preso A época Porque as provas Eram insuficientes Ele viveu No Algarve Em Portugal Entre os anos De 1995 E 2007 E tem acusações De roubo Em hotéis E casas De férias Da região Melly Melly Desapareceu Pouco antes De seu aniversário Em 3 de maio De 2007 Enquanto Dormia com os irmãos Em um resort Na Praia da Luz Em Portugal No momento rápido Os pais Estavam jantando Em um restaurante Do próprio hotel Desde então A busca internacional Pela menina É realizada Mas Não há Nenhuma informação De que Se confirmou Verdadeira Sobre o que Aconteceu com ela Pais afirmam Que prisão É importante Os últimos Desenvolvimentos Do caso McCann São potencialmente Muito significativos Disse a advogada De Kate E Gary McCann Clarence Clarence Mitchell Para a DVC Segundo A entrevista De Mitchell Em 13 anos Nunca houve Uma ocasião Na qual A polícia Foi tão precisa Sobre uma pessoa Específica De todos Milhares de pistas E os suspeitos Em potencial Que foram monitorados No passado Nunca houve algo Tão claro Que não apenas uma Mas Três forças policiais Estivessem de acordo Disse ainda Luxemburgo Minimiza Racismo No futebol Nada mais grave Que Bobagem Uma provocação Treinador Do palmeiras Disse que Não acredita Que uma brincadeira Possa ser considerada Racismo Aham C Rio O técnico Vanderlei Luxemburgo Deu uma declaração Polêmica Nesta quinta-feira Em entrevista Ao jornal O Estado de São Paulo O treinador Minimizou o racismo No futebol E afirmou Que em muitos casos Tudo não passa De brincadeira Essa questão Aflou muito Nos Estados Unidos Era uma discussão Bem doida Para chegar ao consenso O que houve lá Foi brutal Foi uma colabia Aqui no Brasil Existem Algumas situações Mas eu vejo Em algumas situações Como tratam Como racismo Que é totalmente Desnecessário Se tratar como racismo Isso que aconteceu É racismo Existe uma ira Uma raiva Da mesma forma Como morreu Morre muito branco Também de formas Agressivas De sacrificar Acho que os Atos de racismo No futebol São provocados E eu achava Que deveriam Ser deixados de lado Dá muito prestígio Muito moral A maneira Como se trata O racismo No futebol Nada mais é Do que uma bobagem Ao meu ver Aquilo sim O que o cara fez É racismo puro Isso referindo Ao caso dos Estados Unidos Mas no futebol O cara brincar Com o outro Gojar o outro Para desestabilizar O camarada Dizer Que aquele ali Arco de racismo Não sei Mas dá uma discussão longa Disse o treinador Palmeiras Vandeleiro Xangor Ele que ano passado Treinou o Vasco É E colocou o Vasco Na posição intermediária No campeonato brasileiro Ano passado Inclusive né O campeonato brasileiro este Ganhou o Flamengo E a última E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Geise Arruda Posta fotos Sem calcinha E confirma A live proibidona Sem Sem calcinha Que nem a Valesca Popozura Na época da Gaiola Dos Popozuras Influenciadora Também contou Sobre o lançamento Do seu próximo livro Dia 5 de junho Teremos live proibidona Do meu aniversário Às 8 horas da noite A tentação Vem em forma de live Aguarde Escrever A reunião Vai acontecer Na comunidade Proibidão da Geise Na rede social Starcall Sobre o lançamento Do seu novo livro Desejo proibido Geise não contou muito Meu segundo livro De conselho áticos Está chegando Contou apenas isso Este será o segundo livro Da influenciadora Que já tem publicado O prazer da vingança Lançado No fim do ano passado Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Esta foi Mais uma edição Jornal André Marinho Jornal cheio de notícias Até o fim Um super beijo Pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Ou se os anjos Do Senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura Angelica Com vocês Assim é Abba Pai Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti